A CIDADE NO BRASIL Quem se aproxima a ações do MetLife Stadium em New Jersey poderia pensar estar em Portugal. O vermelho das camisolas, o cheiro da comida e a língua eram bem portugueses. Purgos no espeto, brilhados, muita cerveja e algum vinho e o alimentando dos milhares de portugueses que esperavam por Cristiano Ronaldo e companhia. Algumas horas antes, os golfejados ainda eram dos mais novos. Matraquilhos e alguns jogos mais comuns nas festas americanas também iam numa da tarde. Chutes e pontapés e vira minhote misturaram-se na festa do dia de Portugal em New Jersey.